Música Tem bastante tempo que eu já conheço a Natalia E desde que eu conheci ela eu percebi que ela é uma pessoa que tem opiniões muito fortes E eu gosto muito disso nela e eu vejo isso muito no que ela faz E tem muito disso no livro dela E essas opiniões que ela tem, ela leva você a pensar sobre todos os problemas sociais Que a gente vem vendo atualmente, principalmente aqui no Brasil e no mundo até E o livro eu li já e eu achei muito bom Eu gostei muito dos textos, são textos que realmente fazem você refletir Fazem você pensar sobre todos os problemas que estão acontecendo E também, além disso, fazem você refletir muito sobre a vida A Natalia como escritora é uma pessoa autêntica E que não importa se você já sabe o rumo que a história vai tomar Ela vai continuar conseguindo te surpreender em tudo Como assim, no geral a Natalia é uma pessoa surpreendente Eu aconselho muito as pessoas a comprarem e lerem o livro Todos Estão Destinados a Morrer Porque vai trazer uma reflexão muito boa e pertinente do mundo E de todas as questões que a gente encontra nele E vai ser uma leitura muito aproveitada Esse aqui é o meu livro Ele está disponível no Submarino e no próprio site da editora Pendragon É só você procurar lá na internet se você acha muito fácil Ele está a R$20,00, um preço muito acessível para todo mundo E aí se você quiser comprar, você consegue achar na internet E aí 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 Obrigado.